35 anos passados, a Fundação Antidroga Aruba acordou fundar com o propósito para prevenir o uso e abuso de drogas e alcohólicas na nossa isla. Em conexão com os 35 anos de existência, fala de apresentar na comunidade de Aruba uma série de documentários baseada na vida real de pessoas com a reabilitação, a faculdade de um processo de reabilitação, ou seja, um adicto ambulante. O propósito de documentário para a comunidade na altura de origem, factores, entre outros, problemas sociais, desbalanças da família, abuso sexual, emocional e físico, trauma, malha amistade, que, quando se chama a pessoa que toma a decisão, faça uso de uma substância legal ou inlegal. Em documentário, a comunidade de Aruba vai presenciar diferentes histórias com autorização de cada pessoa que estava disposta para contar a realidade. Cada história é diferente, remarcável é que a origem e a factor de maioria das histórias é similar. A dicção não conhece a discriminação, e não conhece a raça, nem a color, nem a sexo, nem a religião. A dicção pode bater na porta de qualquer ser humano. Em uma série de documentários, para presenciar as pessoas que conseguem surpresar a adicção e alguém que ainda tem a luta. Bom, meu nome é Miriam Trump, e tenho 40 anos. Meu filho até 30 anos de adicção, e estou trabalhando com 2 anos, e tenho uma mãe de 12 anos. Eu comecei com meu abuelo, com meu abuelo, desde que bairro, em Calabás. Eu visitava Santa Luísias, eu acabava a escola sem. O maior não estava presente, o romano estava presente, mas o romano não estava presente. O meu abuelo estava com um alcohólico, e eu estava com muita coisa. O meu abuelo estava com um alcohólico. Durante minha infância, eu estava com meu abuelo, com meu abuelo não estava com meu abuelo. Mas eu não estava com a minha biologia, ele estava com homens e minha mãe estava com meu abuelo, mas eu estava com a minha mãe, porque ele estava com falta de amor. Eu não tenho tempo que eu estou com uma menina durante minha infância, que eu estou… Porque durante minha adicção eu estava com meu abuelo ao meu abuelo. Eu não estava com o crescimento da minha infância. Eu comecei com o alcohólico, porque eu estava com estresse, não estava com a realidade. Então, para raieta, eu vou me ver ou menos. Eu vou me ver ou menos atrás da casa. Então, eu estou vivendo todo dia. E eu não estou... Eu não estou... algo... Saludável. Eu estou sempre curioso se eu vou estar na casa. Se eu vou estar na casa, naturalmente, eu vou estar... E se eu vou tomar o velho todo dia, é buraco. Então, eu suponho que... Vou estar aqui testo. Vou estar aqui por favor, para promovir. A maneira que nós vamos ver, é o vídeo de Miriam. É a conta que há 30 anos de vida de adicção. E dois anos de clínica. Eu prometo que nós vamos seguir a sua história. E é muito importante para nos señalar... Que nós não podemos escorrer o evento que está passando em nossa vida. Mas sim, se nós temos a erramenta necessária... Nós podemos dizer que isso é uma maneira mais assertiva. Nada a ver. Nada a ver. Primeiro, tem que ter a sensação... Que nós vamos ficar pura, 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 pura. Então... Então... Não vamos começar, não vamos começar. Não vamos começar. Quando é temporária, eu quero que... Eu quero... Expresar o carácter. Porque eu estou muito jovem. Então... Eu estou muito feliz. Não me lembre. E aí, eu estou feliz. E aí, eu estou muito feliz. E aí, eu estou muito feliz. Mas, para isso, eu estou muito... Então, eu estou muito... Eu estava com a sua avó, e agora que a sua avó acabava, muita gente começou a dizer, oh, dá-nos a cerveza, dá-nos aqui, dá-nos aqui. Quando eu vou pensar no, eu vou ficar cobarde, antes não vou começar. Essa é a minha outra pressão, não é uma outra pressão, essa é a uma decisão de bohens, pois a gente põe o debate em boca. De maneira que eu vou falar no vídeo, Miriam mencionou que são diferentes esportes. Durante o esporto na minha vida, eu vou pensar que esse esporto junto com ele, se ele não se usa de substância, agora é um cobarde. Também se ele menciona que ele sente que essa é uma pressão, e que ele não se obriga a tomar essa substância, e que ele faça sua escolha própria. De certo sentido, essa é a verdade, mas na outra banda, M. Waku, está fazendo isso de forma inconsciente. Por aqui, pois se nós vamos atrás, desde que já estava pequeno, ela havia certo rechazo de um membro não familiar, ou perto, onde ela tinha expectativas de não. Isso é feito com uma medo inconsciente, e isso põe que ela havia dificuldade na vida. E isso não é. Então, se nós vamos lá em casa, não é, e as pessoas podem ser mais susceptíveis na vida, para ter medo de rechazo. Bem, o alcohóol é uma droga, não? Eu sei de pra mim. Então, para... O alcohóol é uma droga. Sim, eu sei de pra mim. Porque o alcohóol é uma droga, mas por isso. Então, para fazer mais fun, eu tenho cocaína. Durante cinco anos, eu comecei a usar coca. E depois, quando eu sei, eu decidi, porque eu não estou obrigada a usar droga. Então, quando eu sei, eu uso crack, que é uma pedra, então eu não vou esclavizar a minha mesa. Agora, eu senti esse... o coração eu comecei a bater mais forte e... o que mais? Ah, eu vou te quedar jantar na noite lantar. Que me arriva um trepo, que me paranda. Essas duas diferentes sensações. Sim, eu vou... Agora eu vou beber roupa e durante eu vou ter uma fiesta ou até agora, então... Eu vou começar a cabelar, então eu vou te mudar a droga para me quedar lantar. Eu vou te dar uma coisa para mim, então eu vou pegar sonhos ou... Ou eu vou te dar uma coisa para você, então eu vou te dar uma coisa para você. Mas eu escolhi para... Eu sempre use cocaína para... Para... Para certos motivos, não é? Porque eu me lembro de me comportar agora, eu me lembro de me... Porque eu me lembro de me lembro de uma vida normal. Eu vou te dar uma coisa para você, mas eu me lembro de me lembro. Porque eu fiz o momento ali, eu sempre resolvi. Eu sempre usei o momento. Eu sempre usei as consequências das consequências que viram atrás. A escola que eu dormi, eu vou te dar uma tarde de lá, essa escola... Então, eu vou começar, mas eu não vou te dar uma coisa... Porque durante a minha vida... A única escola que eu acabei de sentir as a classe... E a segunda fase, eu não vou te dar uma coisa. Porque durante meus anos, eu nunca tinha feito algo definitivo. Porque eu nunca tinha feito algo definitivo. Agora que eu estava, agora que eu fui para a escola, eu não fiquei muito bom. Quando eu estava em casa, eu estava lutando com a minha irmã, então eu não estava em nosso lugar. Quando eu decidi ir para a escola, eu fui para a escola, porque eu estava muito jovem para ir para a escola, sendo que eu estava em boa escola. Mas eu não estava em minha irmã para ir para o trabalho, porque eu estava em tratamento de comer e beber, algo para dormir em casa para viver, que é praticamente essa imagem que eu tinha. Agora eu estava usando coca para sobrar para dois, mas para um motivo, porque eu estava sem mal para começar. Então eu estava querendo algo diferente. Então a sensação de coca com o peito estava diferente. Coca acelera o coração e... quando eu estava em casa, eu estava em casa. E quando eu estava em casa, eu estava em casa. Mas não tem que ter o efeito depois. A saúde... O único problema que eu tenho a saúde... É a única coisa. Quando eu recebi a roupa em casa... Eu tive uma discussão... Então... Eu disse que era a salivar. Eu tenho uma placa de manques. Miriam, você sabe que eu conheço a roupa por tempo. Miriam de sua infância me chamou esta Bisa. É amor para sua mãe e a outra tatinha. Miriam, eu quero pegar sua mãe... Eu tenho a família com esse alcohólico... Eu sempre conheço a roupa por tempo... A roupa, ela é com essa. A roupa e a roupa... Para mim, como eu não me disse... Não é verdade... Mas a roupa e a roupa, eu tenho a família... Com as pessoas. 30 anos, eu tenho droga e não é fácil. Miriam... Eu tenho que comer com as pessoas... Eu tenho que comer com as pessoas... Eu tenho que pensar em roupa. Miriam, eu quero ver... Para mim, como eu soube o papo... Eu me chamo alguma pergunta... Isso é o Miriam. Eu conheço. O meu pai com a neta me disse, sim, sim, sim. Sempre que é uma família. Verdade? E que é uma família? Porque você sabe por lá de uma família. Se ela está com os pés, se ela está com a idade. Se ela morrer, você sabe que é bom. Você sabe que é bom, meu irmão. O meu irmão aqui está com um chaco, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer isso. Mas se eu vou fazer isso, você vai fazer isso. E não te gosta de ser só. Para quem é que você vai fazer isso, você vai fazer isso também. Miedo. Isso é tão grande, porque é medo. O meu irmão te estima sua idade, não? Você também quer que uma grande mulher te estima sua idade. Mas eu acho que é rechazado. Mas eu sempre tenho que voltar a casa para vir a mãe. E tem hora de fazer isso, não? Depois eu vou fazer isso, não? Porque mais e mais e mais. A sensação está sendo boa. Com o bolo que vai casa um pouco. Mas eu tenho que ir para mim. Essa é a volta sempre de mim, não? Porque eu vou chegar o tempo para casa. E se eu estiver na pia, eu estou bem na pia. E se eu estiver na pia, eu estou bem na pia. E se eu estiver na pia, eu estou bem na pia também. Essa é a parte boa. Não me estiver na pia. Com o dia 18 para 21. Porque o dia 18 para 21 de atrás. Mas eu trabalho na Dakota. Na Fiesta. Na Fiesta no supermercado. Mas eu estou na pia temporada. e não estou na pia também. Não estou na normal. Então eu estou na é uma vina certa quantidades para mim. Uma vez que estou na casa mais um dia. Um dia mais uma distância muito larga. Uma vez que estou na auto. Porque eu estou na pia. E ela afetou a minha mamãe, minha abuela, minha amiga, então isso é uma parte, algo de meu coração aqui para mim, então eu não estou com a roupa, então durante o tempo eu não estou com a roupa, então eu não estou com a roupa, então eu não estou com a roupa e a vida mais. Mais dura, antes antes eu estava buscandoítios que estão com mais dying. Não, eles não estão saindo aqui, não estou réalité, eles já. Mas, um dia, todos osícios gostam lá, entre iniciantes durante um dia e um dia mais de a casa não roube, e sempre me tinha placa. E agora eu comecei a travar e me disse o quê? Aí o tempo eu vou para o stop, me tem que ter três, quatro alunas e um só. Mas agora eu tenho a placa da minha carteira e me disse, e tem um dia? Um dia não está nada? Um dia não está nada. E um dia também era dois dias, três dias, quatro dias foi casa. Aí eu, e a carteira era baixinha, a troca. Então, é, me por vista com, sim, não é um dia também se acaba de ter uma família, para sobrar com uma vista com... Eu não te gosto de mim só. Nunca me te gosto de mim só. Sempre me te generou em mim. Então, eu tenho uma relação com minha mamãe, ok? Então, minha vista com... Eu pedi a Deus para... Eu não sei como... Eu não sei como... Eu não sei como... Eu não sei como minha vida vai estar no futuro, no futuro, no futuro, ou no futuro, que eu também vim. Mas eu sempre me quero uma família. E eu pedi a Deus para me ensinar, um ou dois. Não mais que dois. Um ou dois. Então, aceita o plano, né? E Deus me ensinar com dois. Então, com o caso aqui, não... É... Rechazos todos os homens, não? Rechazos e os homens. Eu me suponho que... Eu não posso culpar a gente um pouco, não? Não posso culpar a gente um pouco para soportar uma nota... que a minha mãe está... É diferente, não? Mas, quando a gente tem rechazos, sim, os homens. Não tem a família que tem uma lomba para mim, que não é. E esse é o meu carácter, eu não estou com nada, ok? Porque o papo é comigo, não importa o que. Porque eu não tenho uma decisão para mim. Eu tenho uma grande capa, eu tenho uma grande capa e eu tenho uma decisão. O mundo com minha decisão não está ruim. Porque eu não estou bom. Eu não tenho uma decisão e eu não tenho uma caminhada. E eu não tenho uma decisão. Eu não tenho uma decisão de rechazar a gente. E a pessoa está aqui, está, mas não tem uma chance. Sim, não está, mas eu não tenho uma chance. Mas eu não tenho um coração para eu falar de criança. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E nós não temos que sentir que eu não. Eu sempre pensamos, sim, mas de criança não está a ter para mim. Sim, não está a ter para mim. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho muita chance para o papo. Agora eu tenho um papo, eu tenho algo, eu não tenho que ver algo. Se está algo que eu tenho que ter de frente. Eu não tenho muita chance para o papo. Não posso ter uma grande, eu não tenho muito chiqueira. Você sabe que você não está ganhando depois. Eu não tenho que buscar o telefone e não sabe perder ele. Isso é uma droga. Claro que eu não tenho uma defesa. Eu tenho uma defesa sobre o corpo. Eu tenho que ter de frente para a minha vida. Eu tenho que ter de frente à minha vida. Eu tenho que ter de frente a minha vida. Eu tenho que ter de frente ao melhor possível. E aí, eu estava com a minha vida com a minha vida e não estava usando nada. Eu estava tratando, eu estava fazendo trabalho e eu estava voltando a controlar a sua hora. E aí, eu estava com a temporada. Então, eu estava com a gente que estava instigando a minha cabeça. Eu estava com a minha vida, eu estava fazendo um papel, eu estava fazendo um problema. E mais com o meu carácter e o seu carácter. E o seu carácter é um tipo fantástico. E aí, eu estava fazendo um papel grande de diferentes casas na Aruba Mês. É algo que nós temos que realizar e nós temos que papel de algo que chama abandono emocional. Agora, eu vou colocar uma expectativa para uma pessoa que eu vou considerar importante da minha vida. Então, eu vou fazer um bom carácter e carinho da parte afetiva da pessoa aqui. Isso é o que chamam de abandono emocional. E a pessoa, agora, eu vou pensar muito que eu vou tomar essa aqui como um rechazo. De parte de um membro familiar com essa importante pele. Como ser humano, é parte afetiva de suma importância. A carência de essa aqui por cima não é uma sensação de rechazo. Eu vou pensar mais se essa aqui passa da nossa infância. Essa aqui está aqui com uma idade de adultez. Porque ela vai experimentar essa mesma sensação. E essa aqui por cima não é um problema emocional. Então, a gente se sente sem medo. Eu sou muito de uma pessoa bem preocupada, porque, a gente não sabe como se fosse tão feita. Quando a gente conversa, eu não me conhece, eu fui me aporto, ou fui me aportou, Eu fico no meu corpo, não fui me aportou. Eu fico no meu corpo. Quando eu estou aqui, eu vou descober em casa e agora eu vou forçar seu corpo. Eu não esperei que agora eu me torna o dia de você. Fumando para me calmer seu cabelo para mim. Não, ainda não estou. Fui para me calmer seu cabelo, perdoe na parte dessa. Eu estava esperando para mim. Foi as pessoas, por exemplo, pra vi tudo. O que eu disse que me conhecia em casa, em casa em casa, em casa em casa, em casa em casa. Então, eu não comecei a viver aqui. Então, vai ter um problema. O problema está tudo bem depois. Agora, o dia não passa. Agora, quando eu comecei a viver aqui, eu não vou ter tudo. Mas depois também é a vida mais dura. Então, nada. Passou por mim, não tinha água para banhar. Não tinha nada para comer. O lugar para dormir estava em casa. Eu estava em casa, praticamente. E durante o lunes, eu não tinha problema. Depois, eu comecei a fazer um problema. Passou uma hora com a polícia que estava em casa. Então, eu não tinha lugar para ficar. 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 Eu estava para sair de panderia e eu não tinha nada a dar. Eu não tinha nada a comer para quatro horas mais a andar. Eu não tinha nada a dar. Vida de vacaia tá duro. Survive. Survive tá dois covos que eu vou fazer. Se eu vou fazer a auto ou vou fazer a prostituição. Perdei caso aqui. Na metade, eu vou fazer a auto. Então, eu vou fazer um pouco mais duro. Eu vou fazer um passeio inteiro dia. Eu vou fazer a auto pra portar 50 florins, 60 florins. E eu vou gastar de um sol à noite. Pra botar a manhã. Não tem dormimento. Passei. Dei, vai estar daqui. Eu vou fazer um passeio. Eu estou correndo de uma hora. Se eu for desculpa, eu vou fazer um passeio. E aí, eu vou por mais. Eu vou fazer um passeio. Eu gostei. 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 Eu nunca me lembro de mim, eu nunca me lembro de mim, incluindo, agora eu me lembro de minha adicção, nunca me lembro de mim, sempre eu me sinto na casa de justiça, onde é que a Câmara tem a mim. Eu queria mencionar que eu cinco anos, eu comecei com a cocaína e depois eu vou na ecrã. Eu disse que eu quero na ecrã por motivos que a ecrã te pônei e quero mais. Essa aqui se nos vai desde uma perspectiva biológica e interferir diretamente com os partidos do cérebro. Essa aqui passa, e é verdade, que a substância interferir diretamente com a dopamina que eu tenho que absorver os neurônios. O que isso faz? Isso dá um alto intensivo, mas eu disse que dá um alto intensivo e o alto baixa. Então, depois que eu aprendi, eu vou ficar no cidadão, eu vou ficar no cidadão, eu vou ficar no golo constant. Um tempo, eu vou ficar no salto, peço e tempo de vergonha, eu vou ficar saindo. Mas sempre a doutra em dirão na mão. Quando eu vou dormir, eu vou ficar no mais fácil. Se eu vou ficar no cidadão, eu vou ficar no meu sangue. Eu quero saber se os nossos neus. Eu quero saber se meus no cidadão, tudo isso acontece. Mas a vida é duro, mas a vida é duro. Duro no sentido de palavras. Então é duro no sentido de palavras. Só que eu vou mostrar que eu tenho medo. Digamos, eu vou mostrar um... Não vou mencionar isso não, mas... Eu vou mostrar um... Um, dois, três... Que eu vou mostrar um medo, então eu não tenho vida. Então eu vou mostrar um medo. Que eu me entorque, eu vou golpear. Não vou abusar. Não posso ficar com o que é que eu vou. Perder o caso de mim, eu vou estar... E não mostrar medo. Porque eu vou ter medo, sim. Mas não mostrar medo. Porque é uma vida é duro. Bem... Durante o que eu estava atrás da Marriott... Quando eu tinha gente que gostava de comer. Ok. Durante o 6 e 6 e 8 e 8 al matrimonio... Eu estava subindo em peso. Eu estava tirando em pé, e eu met o doble chef constant. Eu não estava indo embora. E eu esteve, eu 3 milhões para de vez em, eu estava dispense para ter. Porque eu estava a minha mente ocupada e eu estava a minha mente ocupada. Então, cada dois meses eu tenho que fazer o meu filho. Durante oito meses, não tenho que fazer o meu filho. Eu tenho que fazer o meu filho. Agora, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que falar um dia só. Não tem nada. Eu tenho que usar. E eu tenho que fazer o meu filho durante uma semana e meia, durante dois semanas. Eu tenho que fazer o meu filho durante 6h40, mas eu tenho que fazer o meu filho durante 6h28. E agora, com a madrinha do centro, ou a madrinha do centro do Balazs, é um momento que eu tenho que fazer o meu filho. Então, eu tenho que fazer um cambio total. Eu não tenho nada agradável. Eu não tenho nada satisfatório. A tua família estava se.» Eu tenho nada natural e não têm que fazer o meu pai. Eu tenho-me que fazer o meu 1 ao dia. Eu tenho que fazer o meu pai. Eu tenho agora em Ballaix, mas no meu centro, eu tenho ainda que morrer. No meu filho estava aqui. Não me lembrava que o meu filho notado é cinco e já, nós somos inc flammosa. Eu tenho renas para o centro puro. Mais quando eu bisogna até que a minhola suddenly quisesse. Você é fácil para a casa. com uma rabia assim na roupa e com a hora que eu não saquei. Eu me despedi de minha placa, que era uma semana de São Nicolás. E Jesus pensava que era ruim mesmo. E o último dia que eu estava chegando à Caia, e minha vida é malo também. Foi de novo que eu tinha um problema. E nunca de minha vida eu tinha um problema. E eu não tinha um problema, tem um problema delicado. E eu estava mal, eu estava chegando à Caia. E o mesmo senhor que me levou, foi sendo colorado, a chamar-me para a Caia. E eu disse, ei! E eu disse, o que você está aqui? E eu disse, já, gostei da paz. E eu disse, eu vim em casa e não estava ajudando. Um padre em Tabaca. Mas eu não quero atender, porque eu não quero estar sendo colorado mais. Eu sou uma pessoa que, seguramente, para mim, foi uma decisão de decidir que essa transformação em sua vida. E nós, como suporte grupo, Adult and Teen Challenge, ajudaram-se no processo de fazer um programa Adult and Teen Challenge, na minha casa aqui na Oklahoma, na América. E eu disse, que o hobby éxito, ela acabou de graduar. É a primeira fase de programa. E eu disse, que ela vai assim, bom. Ela tem uma opção de 2 anos. E eu disse, que ela vai preparar para virar um staff member. E eu disse, que ela tem uma outra 12 luna de preparação. E eu disse, que ela ajuda agora, que é por BIMBAC. E assim, também, ajuda outra pessoa, também, dentro do centro de reabilitação, que pronto nos está abriendo. E eu disse, que é uma parte muito importante, que na momento, que uma pessoa já toma uma decisão de fazer um cambio na sua vida, de parar de usar substâncias, ou alcohol, ou qualquer outro, assim, da Gambling. E parte é, que é uma parte, que é uma decisão de um hobby personal, que é um grupo de suporte, mas, no momento, que não acaba o processo, que é bem-vindo a comunidade. É um hobby importante para a comunidade, também, família, comunidade, em geral, para dar um espaço para se adaptar. Mas, também, é uma colaboração de um grupo de um hobby mais grande, uma coisa que ajuda, não é hora, para assinar com confiança, com o hobby paciente, não pôr bem-vindo, como pessoa, clara para trabalhar, clara para acordar, aceitar. Isso é um hobby importante, porque, eu estou mirando, na passagem de uma fase de preparação, com o mês, no momento, que eu pôr bem-vindo na comunidade, ou eu pôr bem-vindo, de uma cena familiar, o hobby biado, tem desconfiança, para o motivo, que eu pôr bem-vindo, que eu pôr bem-vindo, e que eu pôr bem-vindo, e que eu pôr bem-vindo, que a comunidade, é muito consciente, que é um trabalho de nós, como comunidade, como nação de Aruba, para ajudar as pessoas, aqui, assim, e liga, não reintegra bem, de uma forma, de dar um espaço, pouco a pouco, para não pôr, dar um trabalho, para as pessoas, muito útil da comunidade. porque, assim, é algo muito importante. Não, que também crie, trobe rechazos, dúvidas, não é espaço. E sempre, claramente, segundo Adoption Challenge, seu programa, um programa, que, depois, de cada fase, básico, não se segue, dando suporte na estudante, não se segue, dando suporte na família, e, assim, também, garantizar que, um termo, mais largo, e, assim, de um círculo, um tempo, um tempo de empoderamento, para positivismo, e, assim, ajuda também, a pessoa, está integrada, facilmente, na comunidade, deixando, um trabalho, e, assim, um trabalho, de nós. Mas, durante, esse dia, não, eu, 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 disporque, que eu, 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 para fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa. É uma tarefa muito interessante para preparar o dia. O cocain é que você toma, mas você não consegue beber. E você não consegue perceber que você não consegue beber. Aí você começa a ficar muito século. Você não consegue ver com todos os meus coxos, mas você não consegue beber, para você não conseguir beber. Você consegue ver com as coisas. Ela busca ajuda, sim. Ela busca ajuda sempre. Mas como? E cada vez que ela pensa, eu moro, eu trabalho. O que é que nós temos? O que é que nós temos ajuda? A gente tem que levar a pé do meu irmão. Se nós não temos lugar direito, a lugar onde nós temos alguém, nós vamos separar, que é onde nós vamos começar. Se levar aqui dentro, a gente tem que levar a ajuda, a gente tem que levar a ajuda aqui, a gente vai voltar. A gente não quer ajudar, a gente tem que levar a ajuda. Sempre. Se nós quer ajudar, mas agora que nós temos que ir com essa vida, o que é que nós temos tanta báiafó, tanta báiafó, não está parada para lá. Agora com a báissã, eu não tenho muita coisa, mas não me lembro seu nome. Eu mostrei meu bufê, e eu disse que eu me lembro, eu me lembro aqui da Sina. Eu fui para o hospital, e eu fui para a quinta, e eu fui para o meu bufê. e aí, Eu me disse que tá bom, não se vai. Quando eu chegar, eu tenho que fazer um coração pequeno. E o momento é não. Ele me disse que depois de sair, eu não vou mais para o bacaia. Eu não vou mais para o bacaia. Eu me disse que antes eu comecei a sobrar com o meu nome. Ele disse que não se vai. Eu me disse que para o bota e o bota e o bota e o bota e o bota. Mas para amanhã eu tenho que sair para o lugar de San Nicolás, na Centro do Colorado. Eu disse que tá bom, se eu tenho bacaia, eu tenho bacaia. Quando eu ero vinha, ela me disse que eu disse que será bota e nomeou bota. Que eu mereço bota-bota? Eu recebi bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota. Eu tive que ir para a怎么样. Eu nunca mais cada uma cota-bota-bota-bota-bota. Eu disse que foi bota-bota-bota ou bota-bota-bota. Eu disse que as artistas, eu tinha que estar retratando. Eu era muito feliz e me ajudava muito. E eu era uma cobardia e uma weakness. E como eu não gostava de falar de mim, eu queria mais se eu fosse. Se eu fosse o teu filho, eu era mais feliz. Eu não gostava de falar de mim. Então, o pai, só para mim ter piedras de dia, para mim não acordar a minha vida, para mim ter um dia para mim, ou dois, três dias para mim. Agora, eu estou em 30 centros, com o meu irmão a chamar a mim. O meu irmão sabe que eu tenho um papo cubo, meu cunhado. Meu pai, o meu pai, não me disse que ele estava fazendo uma chamada para entrar em 30 centros. Então, eu e a mulher, eu estava dizendo que eu não queria mais, eu não queria mais, eu não queria mais mais. Agora, uma mulher, morou a mim, eu ia ser um deus, por meio que o meu pai não queria mais. Eu estava chorando para mim no centro no dia 4 de octubre de 2017. Aí eu vi, o meu irmão, eu fui no centro e não me deixei. Eu disse... Ok. Eu vim que o meu filho não me buscou. Devei ver isso. Eu queria que eu não se busquei. Eu não consegui deixar a conversa por ter uma casa. Mas então eu não consegui deixar a casa. Minha casa me mandou e me mandou. Ela me mandou para ir para o McDonald's porque eu não estava aqui. Mas eu estava com medo. Eu estava comendo. Agora, eu venho me dando tudo para ter, antes de eu ter mais esperança para eu poder entrar no centro. Agora, eu venho no centro de uma bica de doçor. Quando eu recebi uma pessoa nova, eu conheço todos os rádios. Eu tenho uma boa minha roupa. Eu senti todo um bom e me abrassaram e, então, eu sei, não tenho mais de fé pra mim por cedo, e não sei de seis lunas se eu me saí de seis lunas, não tenho que me lembrar. A gente insistiu de ir para seis lunas porque a gente promete tomar um ano que eu passei a seis lunas. Porque o meu terreno morri, não at ту a minha biblioteca se fosse quando eu fosse em casa. Eu era mais que eu tinha um ano. Eu fui para o Brasil. Eu fui para o Brasil. Eu fui para o Brasil. Também tive uma decisão, não é drástica, mas foi um mudança. Eu fui para o Brasil. Eu fui para o Malaga. Para ir para o lugar de um país. E em um ambiente diferente. Mas agora, eu não posso desfrutar. Eu estou luchando agora, porque não estou passando. O dia está duro, mas eu tenho dois anos. Eu não estou a usar mais. Eu perco o curso. Eu perco a juventude. Eu perco... Eu não posso dizer... Eu perco a outra coisa, mas eu perco a outra coisa. Eu perco a outra coisa. Eu perco a outra felicidade. Eu perco a outra coisa. Eu perco a outra coisa. a outra coisa. Eu perco a outra coisa. Eu perco a outra coisa, eu tenho uma linguagem, eu perco sólo... Então eu perco a minha qualidade, eu perco a outra coisa. Eu perco a outra coisa. Não devearlo. O seguro que eu perco minha vida. Eu perco o trabalhopowerfood attends. E o que eu tenho que fazer o crescimento do meu filho. Ele me achou de fazer o meu filho para trabalhar no meu filho. E eu não me deixei de passar. Não me deixei de passar no enduro. Mas eu não me deixei de passar. Eu não me deixei de passar. Eu não me deixei de passar. De meu filho. Quem está no dia de Deus? Meu filho está no dia de Deus. Uma pessoa com meu filho. Uma pessoa com uma malade droga destruída. A única coisa que a minha vida está... A vida de droga não está nada... Não está bom. Essa espiose que está jogando totalmente. Passou durante minha juventude. Eu não gostei da minha juventude, eu não gostei da minha juventude. Depois de viver uma vida dura, com a droga raciocínica, com o valor da minha mãe, com a família. Não com a família que não existe mais, mas com parte da minha família, com a família, com o amor de mim, com o amor de mim. Eu não gostei da vida da minha jovem. Eu não estou com certeza de que não como jovem, não estou com conta de que a droga é muito fácil. Eu não gosto de viver. Eu não gosto de viver. Eu não gosto de usar droga. Eu não estou com cola. Eu não gosto de viver. Eu não gosto de viver. eu não vou. Eu não gosto de viver. Amém.